As blitzes da lei seca continuam encontrando muita gente disposta a soprar o bafômetro. Nesses anos de fiscalização, a polícia tem sentido uma melhora. Nós temos notado um número menor de condutores que dirigem embriagado. Só que, infelizmente, ainda temos aqueles que insistem em burlar a lei e continuam ainda dirigindo embriagado. O motorista é abordado, tem os documentos checados e, em seguida, aceita ou não fazer o bafômetro. Quem não deve, faz tranquilamente. Quem deve, como diz, já tem cor mesmo. Quem não deve, está tranquilo. Eu acho importante, logicamente, ter algumas pessoas que fazem o que não tem que fazer. A multa para quem bebe e dirige custa R$ 2.934,70. E esse preço pode dobrar se o motorista for um reincidente. Além disso, ele pode ficar sem dirigir por até um ano, porque vai depender do julgamento que ele vai passar. Pode ser preso também se a pessoa estiver bêbada demais, acima do que é permitido pela lei. E, apesar de tudo isso, ainda tem gente que bebe e dirige. O João Batista assumiu ter bebido cerveja algumas horas antes, só que não tinha mais álcool no corpo. O certo é esse, né? Tem que fazer, bota a vida dos outros em risco. Só que eu estou meio cedo, né? Mas você preferiu fazer? Preferi fazer. Esse outro homem preferiu fazer o teste. Ele achou que não estava bêbado. Mas o bafômetro registrou 0,63 miligramas de álcool. O permitido é 0,34. Ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Além da multa e da suspensão da carteira, vai ter que pagar fiança para sair da prisão. Eu moro do lado aqui, toda a vida eu chego aqui, eu faço controle aqui, vou para a minha casa. Eu não sou um cara que bebe todo dia. As blitz da balada responsável vão ganhar reforço durante as festas de fim de ano. Por isso, o motorista precisa estar ainda mais consciente. Eu acredito que ainda tem muitas pessoas que ainda estão brincando com toda essa situação, com a questão do alcoolismo. Não é proibido beber, a gente deixa isso bem claro, não é proibido beber. Não pode beber e dirigir, que arruma o motorista da vez, arruma outro meio de transporte. E vamos aí curtir as festas aí sem causar problema algum para nossas famílias e para a família do próximo.